A Renault como marca está passando por um momento bastante especial. Em 2016, no final do ano, no Salão do Automóvel, a Renault lançou uma linha nova de SUVs, um DNA francês, e novos motores para toda a linha, entre outras novidades. Então a marca como um todo está passando por uma reformulação muito importante, então a campanha de varejo também está ganhando um contorno mais sofisticado, mais clínico. Para essa campanha nova, a gente traz um tema que está totalmente alinhado com esse momento novo da marca, que é novos motivos para ter um Renault. 2017 é um ano muito especial para a Renault. É um ano em qual os clientes, os novos clientes da Renault vão poder redescobrir a marca, porque a marca traz uma série de novidades para o Brasil. A primeira delas são os novos motores, que chegam para toda a linha, e durante o ano também veremos três outros grandes lançamentos. O NoCapture, o Poneus e o Lidia. Três grandes SUVs que vão realmente fazer uma diferença enorme para a imagem da marca do Brasil. Para começar bem o ano, a gente desenvolveu junto com o Panel Gama uma campanha muito inovadora em relação ao varejo. Uma campanha que além de mostrar promoções e ofertas de produto, também qualificam aquilo de mais interessante e inovador que nossos carros trazem para os clientes. A gente desenvolveu uma cenografia usando o color code da marca em preto e amarelo Renault, inspirado em algumas instalações de arte. Desenvolvemos em seguida o 3D dessa ideia que a gente tinha de cenário, em seguida uma maquete bem grande para a gente conseguir simular o desenho e o movimento dos carros no cenário. Foi um dos projetos cenográficos mais complexos que a gente fez até hoje para uma campanha de varejo. Sete carros em performance dentro de um galpão enorme, quantidade de luz absurda, cenografia gigante, tudo gigante. Um grande desafio. Isso aconteceu devido a grandes talentos envolvidos nesse projeto, a gente só teve que administrar. Bem, esse cenário aqui foi um desafio para a gente, que foi um dos maiores que nós aqui já construímos. A gente tinha que fazer um cenário grande o suficiente para que dessa vez nós fizéssemos o percurso, os features dos carros, todos os ângulos explorados com os carros em movimento. Andando pelo cenário, mostrando eles de frente, de costas, 3 quartos, planos abertos, Então, para isso, contamos com câmera caro, com uma equipe gigante, enorme, trabalhando durante uma semana inteira para montar, iluminar essa maravilha aqui, que parece mais uma obra de arte. Renault, parabéns pelo cenário, parabéns pelos carros, pela campanha, está muito legal. Olha, dá uma mostrada. Bom capricho. Renault de 2017, segura. Rádio, 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 R